Música Fez 38 anos que estou no tribunal, trabalhei com pessoas excelentes, aprendi muito com elas. Música Em 2017 foi instalada a primeira UPJ aqui em Campinas, a UPJ de Família e Sucessões da primeira a quarta vara, no qual eu fiz parte do projeto desde o início. Passei por cartório de primeira instância e também de segunda, até me firmar num gabinete na sessão de direito criminal. Música No dia da prova eu trabalhei até 3 horas da manhã e a prova é no Sorocaba, acabei não passando, mas aí continuei estudando, tentei de novo e aí foi essa vez que eu passei. Nesse período eu trabalhei como cobradora de ônibus, então eu estudava em casa, estudava no período que eu não estava na faculdade, estudava na catraca do ônibus. Para mim foi um sonho entrar no tribunal de justiça, conhecer pessoas maravilhosas, com quem aprendi bastante, continuo aprendendo. Música O tribunal me ofereceu um salário dirino, com esse salário eu comprei a minha casa, comprei meu apartamento, tenho meu carro, e agora o ano que vem eu me despeço do tribunal. Eu já vou completar o ano que vem, novembro do ano que vem, 75 anos. Música Muito satisfatório quando uma parte chega no balcão e a gente consegue solucionar o problema dela. Que para nós pode ser só mais um processo, mas para aquela parte, aquela pessoa, o processo da vida dela é a concretização da prestação de serviço público. Música 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 Música